Estamos aqui em São José dos Campos, quase 18 horas, já começa a escurecer e nós vamos sair para uma operação. Comandante Gonçalves, qual o objetivo da operação? Agora no final da tarde nós vamos mobilizar uma operação na região sul de São José dos Campos, qual o índice de tráfico de drogas muito alto e uma grande reclamação da população. Então nós vamos pegar as nossas equipes de Romulo e do Getan, direcionar lá para aquele local, para ver se a gente consegue obter isso aí na apreensão de sorpecentes e dos traficantes. Boa sorte, comandante. É hora de ação. É a possibilidade de ter traficantes armados lá, comandante? Sim, sim. Eles sempre fazem a segurança aí das ditas piqueiras, então há um grande risco sim, tem que ir com cautela. Então há a possibilidade de troca de tiro? Sim, isso é uma coisa que as nossas equipes sempre vão preparados para o confronto. Se não acontecer, melhor. Mas sempre há essa possibilidade. A gente vai virar essa esquerda, na segunda direita, a gente vai estar chegando para o ponto. A gente vai virar essa esquerda, na segunda direita, a gente vai virar essa esquerda. Não tem ninguém, né? Correram para cá? Já avisaram. Acho que acudaram. Já avisaram. Estão correndo para cá. Como esperado, o traficante foge assim que avista a viatura se aproximando. O que ele não sabe é que está correndo diretamente para as mãos de outra equipe da Romulo. Fica aqui, olhando. Não, maluco, olha o moleque lá. Moleque lá. Vou de por lá. Está aí, Evaldo. Está aí. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Vai, desce, desce, bicho. Vai, vai. Vai correr aqui, ó. Fica você aqui, bicho. Fica aí, bicho. Fica aí, bicho. Fica aí, bicho, bicho, bicho. Eu estou perto do pole. Peguei um no pole aqui. Peguei um no pole, estava na mão. Dois voltando aí. Não tem nada ou não? Tá, pô. Agora eu estou no pole. Estava no telhado, eu corri. Um de short frito. Camisa frita está na mão. Short do pole. Tem outro, bicho. Tem outro. Pelo telhado, sentido 1, PNU. Olá, rapaziada. Correu sentido pole. Um correu sentido pole, na hora que ele pulou da carga. O outro voltou. Sentido os guarda aí, pô. Sentido 24, não, claro. Enquanto isso, outra equipe da GCM realiza o procedimento de busca por suspeitos e drogas abandonadas nos telhados e quintais durante a fuga. A Honda Ostensiva Municipal é uma equipe de elite da Guarda Civil Metropolitana de São José dos Campos, dedicada ao patrulhamento ostensivo e ao combate à criminalidade. Com atuação rápida e eficiente, a Romu é especializada em intervenções em ocorrências como o combate ao tráfico de drogas e controle de tumultos. Fortemente treinada e equipada, a equipe trabalha de forma estratégica para garantir a segurança pública, reforçando a presença nas áreas urbanas e atuando em parceria com outras forças de segurança. Cuidado aí, comando. Isso aí que arrebenta que você se machuca aí. Vai de boa. É, pra quem acha que é fácil, não é fácil não, mano. É difícil pra caramba. O senhor tá iluminando, vê se tem alguma coisa no telhado. Exatamente. Eles jogam droga aqui, né? Exatamente. Oi? Geralmente ele sobe. Tanto se não viciar em alguma das casas. Bingou lá. Vamos lá, então. Bingou lá? Bora lá, então. A idade chegou pra mim também. Não é fácil não, meu. Mas vamos que vamos. Parece que tem um na mão lá. Vamos correr lá? Vamos lá. Você e mais quantos? Tava no tráfico, filho? Você e mais um? O que você tá no crux aí? Não, senhor. Pó? Não, senhor. Você até tem alguma passagem? Não, senhor. Não? Não, senhor. Quanto você vende cada pó? Quanto. Quanto você vende? Dez. Vendeu quanto hoje já? Não sei. Nada? Não sei. Você nunca foi apreendido nada? Não, senhor. O que você tá nessa vida? Tem opção, senhor. Mas se você soubesse que ia ficar preso 20 anos, você ia estar nessa opção aí? Não, senhor. Pois é, né? É a porcaria de lei desse país aqui. Tá ligado? Aqui, então? Provavelmente. A droga tá aí? Pode mostrar pra gente, comandante? O que tem aí, comandante? Comandante. Cocaína. Cocaína. Uma quantidade considerável em dinheiro já embalada. Temos mais de 100% aí na nossa fala. Quanto que você ganha pra trabalhar aí no tráfico? Você falou? Não sei, senhor. Como você não sabe? Você trabalha de graça? Depende do dia. Tá, você trabalha, você ganha por venda, é isso? Vendeu 10, ganha quanto? Ganha 300. Se vender 10 quilos, você ganha 300? 300 por dia. 300 por dia. Qual o seu turno? Que horas você pegou o turno aí? 5 horas. 5 horas até que horas? Meia-noite. Meia-noite? A gente daí é a primeira carga ou já te abasteceram mais? Primeira. Primeira carga? Ô, deputado. Aqui, ó. Encontramos outra sacola com... Aparentemente, mais um fino de cocaína e esse é do menor. Isso daqui quanto você vende? 10 reais? 10. O dinheiro trocado geralmente caracteriza aí o tráfico, né? Sim, o dinheiro trocado geralmente aí caracteriza o tráfico de drogas, facilitam eles também na venda. E aqui a gente tem outra sacola, ó. Com mais dinheiro... E mais drogas. Isso daqui provavelmente é a... A K9. A K9. A K9. Ou seja, tá desgraçando a vida de um monte de gente que usa essa porcaria aí e se vicia, né? E tem gente que quer liberar essa porcaria. Aí vai perder o controle de vez. Porque o tráfico de drogas não vai acabar se liberar não, viu? Esses maconheiros que querem liberar isso aí se enganam muito. O tráfico de drogas vai continuar mesmo que libere. Por isso que a gente tá nessa briga aí pra não liberar essa porcaria. É, tem uma luta constante aí. A gente sabe que esse movimento aqui desse ponto de venda é forte. Vem do dia inteiro aqui, comando? Vem do dia todo, formando filas de veículos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que estar sempre em cima, sempre tentando atrasar o lado do vagabundo. E atrasaram hoje. Parabéns, viu? Parabéns a toda a equipe de policiais. Qual que é o procedimento agora? O procedimento agora, obrigado. A gente vai verificar, fazer a contabilidade da droga e do dinheiro. Acionar os responsáveis dele e conduzir ele até a central de polícia judiciária pra apresentar a situação pro delegado de plantão, pra tomar as demais providências. E sabe o que vai acontecer? Eu vou falar pra vocês, pela minha experiência. Ele vai ser devolvido pra algum representante legal por causa dessa porcaria de lei. E hoje mesmo ou amanhã já tá no tráfico de drogas de novo. Agora, vocês ouviram, né? Se ele fosse ficar 20 anos preso, ele mesmo falou que não estaria nessa situação. Que ele não ia se habilitar a ficar vendendo drogas. Mas sabe que a lei é uma porcaria e sai. Sai da cadeia, volta a cometer o mesmo tipo de delito. Por isso a gente tem que mudar essa porcaria de lei. Porque se o vagabundo souber que vai ficar 20 anos preso, ele não vai traficar. É isso, comanda? É isso. Parabéns aí a toda a equipe de policiais municipais de São José dos Campos. Comandante, tem um policial ali, em cima do telhado. O que ele tá fazendo ali? Tá procurando drogas ou tá procurando outros traficantes? Exatamente. Porque a rota de fuga desses indivíduos, eles sobem, vão pulando as casas e geralmente largam as drogas pra cima dos telhados e até mesmo eles se omisiam nas residências aí. E as pessoas moradoras de bem, eles ficam refém desses vagabundos, né? Ficam refém. Não dá pra fazer nada, né? Eles quebram os telhados aí dos moradores. E se o morador falar qualquer coisa, é ameaçado, subjulgado? São oprimidos pelo tráfico, né? Felizmente, até quando eles denunciam, fazem denúncias anônimas pelo medo de represá-la aí. É isso aí. Mas esse é o trabalho da Polícia Municipal de São José dos Campos. Mais um traficante indo pra cadeia. Um excelente trabalho aí na contenção do tráfico de drogas. Comandante Gonçalves, quanto que essa biqueira faz por dia, mais ou menos, em dinheiro? Olha, pelo que a gente leva, o que nós já levantamos, supostamente aí, por volta de 70 mil reais por dia. 70 mil reais. Isso a gente crê que durante a semana, final de semana aí, que o bairro é mais movimentado, aí a gente pode ter certeza que esse valor aumenta. Ou seja, vocês trabalham pra caramba, esses vagabundos ficam ganhando dinheiro fácil, vai pra delegacia, se não sai na audiência de custódia, é entregue pros pais. Isso é uma vergonha, isso aqui dá um trabalho danado. Precisou subir no telhado, uma outra equipe vindo pela rua de trás, policial no telhado, o policial pode se machucar, pode se ferir, pode tomar tiro pra esses vagabundos saírem em menos de 24 horas. Parabéns, olha a quantidade de droga e de dinheiro na mão desses traficantes, vagabundos, pilantra. Parabéns, comando. Estão em disposição aí pra que a população precisar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri